Na madrugada de hoje, o Roger Abdel Maci foi levado pela Polícia Civil de casa para o DHPP, depois que o Tribunal de Justiça suspendeu o benefício de prisão domiciliar. O ex-médico, que foi condenado a 181 anos de prisão por crimes sexuais contra 37 mulheres, voltou para o presídio de Tremembé, aqui no interior de São Paulo. Quando ele ganhou a liberdade, a Record TV fez uma reportagem com as vítimas, que ficaram indignadas. O amigo, na verdade, ele ficou só uma semana em casa e voltou logo, logo para a cadeia. Roda aí. Com o dia prestes a amanhecer, investigadores entraram no prédio. Tinham em mãos a ordem da Justiça para levar o ex-médico. Os policiais foram até o apartamento, onde ele passou a última semana. Não demorou muito e Roger Abdel Maci deixou o prédio, já sob custódia dos agentes. Peraí, peraí, o médico, o médico. A ordem do Tribunal de Justiça para suspender o benefício da prisão domiciliar do ex-médico foi assinada no começo da noite. O desembargador José Raul Gavião de Almeida concordou com o pedido feito pelo Ministério Público para que Roger Abdel Maci volte a cumprir a pena dentro do presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. E, imediatamente após a decisão, a Delegacia de Capturas da Polícia Civil de São Paulo foi notificada. Ainda no fim da noite, investigadores estiveram no prédio. Eles tentaram convencer Roger Abdel Maci a se entregar espontaneamente, já que a lei só permite o cumprimento de mandados de prisão a partir das seis horas da manhã. Mas o ex-médico não quis sair porque já havia tomado o remédio para dormir. Por isso, os policiais desceram e permaneceram do lado de fora até o começo da manhã. O apartamento onde Abdel Maci ficou depois que começou a cumprir prisão domiciliar tem 260 metros quadrados e fica neste condomínio, no Jardim Europa. Segundo reportagem do R7.com, o custo de aluguel e condomínio neste prédio chega a R$ 19 mil. O desembargador, que mandou o ex-médico de volta para a cadeia, destacou na decisão que há notícias de que médicos internados no presídio relataram que Roger Abdel Maci deixou propositalmente de tomar remédios para conseguir convencer a justiça de que precisava ir para casa. Um comportamento que não surpreendeu as vítimas. Tudo dele, que ele noticiava dentro da clínica dele, para nós, pacientes, na época, era cheio de, sabe, muita atuação, exagero. Então eu acredito que realmente isso foi um outro grande papel que ele desenrolou, mas que não deu certo dessa vez. Apesar de ser obrigado a voltar a cumprir a pena de 181 anos no presídio, a decisão não é definitiva. O mérito do pedido feito pela promotoria ainda vai ser analisado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. Eu me pergunto até quando. Então, quando que realmente nós, vítimas, vamos ficar sossegadas? Poxa vida, tem que acabar isso. Ele foi julgado, ele tem que cumprir, tem que ficar preso. O Roger Abdelmacy já está na cadeia. Tem as imagens lá que mostram o momento. Vou mostrar para vocês a chegada dele ao presídio de Tremembé, aqui no interior de São Paulo. São essas imagens aí. E fato é, o Estado de São Paulo tem que dar condições. Ele passou mal na cadeia, leva para o hospital penitenciário. Pronto, amigo. Por que ele vai ficar em casa? Por que ele vai ter o dinheiro? O cara foi sendo condenado a 181 anos de prisão. E o que você faz colocando ele em liberdade em casa? Porque em casa ele está tranquilo. Ele pode pedir um suquinho de laranja, um suquinho de tomate. Dá um tomate, um suquinho de tomate. Me dá uma água mineral com gás. Ele pode. E por que ele é diferente dos outros presos? Que também estão em situação precária, estão com problemas de saúde. Não, meu filho. Compre lá dentro. O Estado é responsável por ele e tem que atender ele lá dentro. Pronto, acabou. Até porque, imagina, é um tapa na cara das vítimas desse senhor, né? Imagina, você for sofrer um abuso, o cara é condenado a 181 anos de prisão, você sente um alívio porque ele foi responsabilizado e logo depois você vê ele indo para casa com uma tornozeleirinha eletrônica, recebendo todo o conforto. Ah, me perdoem, senhores. Isso não é justo. Principalmente com as vítimas.